e aí pessoal beleza eu sou o júnior e hoje eu trago pra vocês a gameplay do jogo em fomos 2 o jogo é exclusivo para o playstation 3 sim eu ganhei um playstation 3 aí estou muito 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 feliz mesmo e antes de eu começar aqui a explicar como funciona esse jogo o que eu vou trazer de conteúdo de playstation 3 eu queria agradecer muito muito mesmo primeiramente a deus pode parecer aqueles clichês mas se não realmente sim ele não teria nada disso nada disso mesmo então além além de deus que é principal né eu gostaria também de agradecer ao meu pai a minha mãe que compraram né pra mim o videogame meu aniversário é mês que vem alguém antecipado e também a minha tia que ela tava ela tava fora lá nos estados unidos e pode comprar pra mim se disponibilizou e comprar pra mim então queria agradecer a todas essas pessoas e a deus também é isso bom vamos lá vamos falar agora do jogo primeiramente aqui eu vou jogar ondas eletromagnéticas nele né pra quem não sabe esse jogo é como se fosse um super choque digamos assim em que o cara ele ele tem vários poderes relacionados a choque né então ele pode arremessar choque fazer uma bomba de choque e diversas outras coisas assim bom esse daqui é o dois né eu não tive a oportunidade de jogar um esse daqui faz parte do da galeria né de jogos do playstation plus esse jogo aqui é muito legal eu joguei umas duas horas dele só por enquanto eu ganhei a pouco tempo o meu play 3 né bom é nesse jogo ele quer enfrentar uma fera gigante que assim como ele também um mutante se podemos dizer assim né então ele tem que ir pela cidade de nilmarais né pra ele poder ficar mais forte ele tá procurando um cientista esse cientista foi foi raptado foi morto ainda não deu pra entender muito bem isso mas é isso ele vai aqui na cidade procurando um negócio que possa aumentar os poderes dele e em português escutem aí o duplagem americano no centro de empire city o que começou com uma série de supostas explosões logo se transformou em devastação de toda a cidade porque agora está sendo chamado de evento empire hoje empire city está em ruínas não foram divulgados números oficiais suas últimas estimativas do número de mortos está em milhões a nação está de luto e nós ficamos à espera de o que causou a destruição súbita bom é isso aí em português a duplagem é muito boa pelo menos eu achei né e como eu estava falando é ele tem que achar cientista para ampliar e enfrentar essa fera que destruiu a cidade então ele veio aqui para nilmarais procurar ele no começo do jogo você enfrenta a fera só que você quase morre você não consegue enfrentar ela é muito forte essa fera e ela está meio que sei lá perseguindo Cole e é o personagem principal e aqui tem a tvzinha tipo quem coloca a tv assim né esse jogo já era mas quando você passa pela tv e está passando algum noticiário aparece uma mini tela bom nesse jogo além de tudo isso né que eu falei de da história você pode fazer suas escolhas que isso vai mudar o que vai acontecer no final ali no canto superior esquerdo tem uma barrinha que indica como se fosse o karma ou seja se faz coisas ruins no final você vai ser uma pessoa má o que é meio óbvio né e se você faz as coisas boas obviamente também você vai ser uma pessoa boa bom eu vou andar randomicamente aqui pela cidade né e vou estar explicando um pouco como funciona o jogo os poderes aqui eu aperto o L2 e eu sugo a eletricidade do local assim ele fica com a vida reposta e ele pode usar alguns poderes também peraí que tem algum safado me atirando aqui vamos lá apertando o quadrado eu posso usar uma espada para cortar os carinhas né mas na verdade ele não vai cortar ele vai dar choques e quando eu estou lutando com o quadrado as vezes aparece ali o triângulo ou seja eu carreguei bastante energia e eu posso disparar neles depois que eles estão locateados eu posso usar o arco imobilizador que ai vai fazer o meu carma ficar bom ou sugar a vida dele então eu vou apertando aqui o quadrado eu vou sugar o choque e o cara vai acabar morrendo e assim o meu carma vai ficar mal então todas as minhas escolhas estão estão até nos mínimos detalhes né bom esse pessoal aqui é da milicia né eles querem matar o cola então você tem que tentar acabar com eles né para deixar além da cidade mais segura você também salvar sua pele né aqui pulando e apertando o r1 eu vou fazendo esse voo né na verdade seria meio que planar e esse jogo aqui mistura elementos de Assassin's Creed Uncharted Homem-Aranha Super Choque é tudo meu na boa isso é uma mistura muito legal e aqui eu vou enfrentar uma pinca de bandido beleza ah nossa eu já morri já nesse jogo aqui você morre bastante né pelo menos eu que sou no bom por enquanto mas é porque os carinhas eles são muito apelantes mesmo bom aqui que eu gosto da dublagem eu já disse que eu achei que tá boa mas tem gente falando que não tá tão legal assim é mais sei lá pela pela ideia né de trazer jogos dublados eu achei isso muito legal ah eu vou acabar com os safados que nos mataram antes deixa eu fugir senão eles me matam de novo vamos jogar a vida de safado aqui ai ó quando sua vida fica você tá quase morrendo e você pega carga elétrica você recupera ela olha que safados meu só tem o choque os cara tem metralhadora tem tem de tudo aqui granada fuzil bazuca vou tentar aqui ver se tem algum lugar pra mim recuperar minha energia ou eu vou andando até eu recuperar ah beleza já recuperei aqui eu posso virar com o r1 né e disparar usando x deixa eu só sair daqui que esses caras estão de brincadeira comigo aqui aqui sugando energia beleza aqui eu vou acertar a caia de longe aperto aqui o r1 ah já sai daqui safado tá eu aperto na verdade o r1 e o x pra mim disparar vamos disparar aqui mesmo ah é em um x eu dou essa corrente aqui e o quadrado eu vou atirando granadas então seria uma granada de flash digamos assim só que explode mesmo nesse caso e quando eu uso esses poderes diferentes vai gastando a minha barra de choque digamos assim vamo lá não 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 beleza vamo ver ah tem mais um safado aqui nossa isso aqui é como se fosse um disparo pra mim né é beleza ó ele me dispara lá pra cima e faz com que eu suba bem melhor bem mais rápido né aqui ó eu posso me esconder aqui também e apertando o quadrado eu disparo nele só que eu to disparando granada muito longe beleza fiquei safado pra lá vamo ver alguma coisa pra me enxugar e mostrar o único poder que eu ainda não expliquei como funciona né aqui beleza tem os safados no outro prédio hum interessante tá vamo lá virando com o L1 e atirando com o R1 é assim que vai funcionar vamo aqui vamo ver onde é que eles estão eles estão pelo jeito no beco aqui atacando terror ali o safado ó eu aperto o R1 eu disparo neles como se fosse uma arma mesmo caindo aqui esses ataques de melee que também são muito legais deixa eu só... ah eu matei ele droga queria prender ele e por exemplo tem uma pessoa ferida você pode ir lá e dar como se fosse um choque pra ativar o coração da pessoa então aí você tem como salvar e ao meio do seu karma do bom também do bem né no caso tem missões aqui missões além de missões normais tem as paralelas as paralelas você pode além de ter no próprio jogo você pode baixar por exemplo eu quero criar uma fase pra mim eu posso criar e mandar pro servidor e alguém pode pegar a minha fase então tem compartilhamento de fases é mais ou menos a proposta que tem o Little Big Planet só que a diferença é que é um jogo de ação esse aqui né achei muito interessante eu por enquanto só baixei uma fase que aqui eles mesmos disponibilizam pra você testar o sistema como funciona achei muito, muito legal é uma missão muito fácil mas mesmo assim é legal e aqui ó tem esses negocinhos espalhados que é a placa de explosão e quando eu acumulo elas eu aumento o meu poder depois vamos ver aqui é legal as pessoinhas falando também ó vamos ver aqui sou só um elefante em baixa de onças eu não por favor é bem engraçada incrível cara com voz de bêbado cada um na sua é muito interessantíssimo nossa safada vou atacar uma granada de leve aqui ó ahá também tenho granada safada jogar um pulso eletromagnético aqui derrubar ele o ruim é que a vida aqui pelo menos eu acho que acaba muito rápido então não vai ser meio que um jogo que você vai jogando humm seguido você tem que fazer uma estratégia legal que é se esconder apertando o bolinho você se esconde então seria as vezes como se eu tornasse um jogo de tiro normal olha que legal Uncharted Love Uncharted Love legal Uncharted é um jogo que eu to afim de pegar tá aqui Uncharted Love não tem nada a ver com Uncharted mas eu lembrei aqui ó aqui é uma uma missão que o Sucker Punch que seria a empresa fez eu posso editar a missão ver as avaliações né que ele vai se conectar aos servidores e dar a avaliação ó divertido e rápido muito legal estranho divertido legal e as pessoas vão comentando e dando as suas estrelinhas que é muito interessante também bom eu não vou fazer essa missão agora porque eu não sei se é muito longa né ou será que eu devo fazer humm se eu morrer eu to ferrado vai ficar muito zoado o vídeo ah antes eu vou mostrar aqui os menus totalmente em português português do Brasil né muito legal aqui tem a barra dos seus poderes que você vai desbloqueando tem as opções os controles você pode editar o controle tá as missões CGU aqui são essas as missões que você pode buscar criar a sua própria missão né aqui ver o contrato de licença usar como modelo uma missão de outra pessoa pra você e vamos aqui fazer a missão vai vamos parar de ter medo e fazer logo a missão Ring Race Missão CGU que seria as paralelas do Sucker Punch humm interessante só que eu fui burro eu editei a missão é uma pessoa minha ah eu editei a missão peraí vamos sair daqui tem que parar de ser burro vamos jogar logo vai legal que também dá pra editar o ruim é que um exemplo ai beleza começou essas missões CGU's a maioria são em inglês o que fica um pouco zoado né mas mesmo assim o áudio continua em português isso que é impressionante vamos indo aqui boa missão bem facilzinho né só é tomar cuidado com a hora que ele cai né pra mim não acabar se encerrando aqui opa placa de captura dá as vezes um lagzinho pra não ficar esse lag as vezes do start mesmo ai bem facinho demorei um minuto e dois né bem legal ai vamos ter agora pra editar a fase né como eu não quero editar ah eu vou sair do editor sim se eu tivesse jogado normal sim clicar em editar ele ia falar pra mim avaliar a missão ai eu ia colocar lá para os usuários verem opa conquistei o troféu aqui que legal muitas pessoas perguntam ah será que o gráfico do playstation 3 é melhor que do xbox não sei o que lá eu em breve eu vou fazer um review uma comparação entre xbox e play 3 como eu tenho os dois eu meio que acho que posso falar isso né não sei mas eu vou fazer vamos ver se fica legal mas a princípio nos jogos exclusivos por exemplo vai acompanhando gears of war com esse jogo tá que não tem nada a ver o estilo mas se você comparar o ps1 3 está um pouco na frente principalmente porque ele é mídia blu-ray né então a tendência é ficar um pouco melhor mesmo bom nessa gameplay eu fiquei andando que nem o doido né mas de boa eu queria também dizer que como eu já tinha falado antes mas só para reforçar a ideia eu peguei isso aqui na PSN Plus que é um serviço que você assina e pode pegar jogos de graça então nesse mês foram 12 jogos de graça entre eles o Ifamos né que é o que eu estou jogando agora Just Cause tem até sei lá Pac-Man, Saints Row tem vários jogos no próximo vídeo eu vou estar falando né sobre a PSN Plus eu vou fazer bastante vídeos sobre sobre a PSN Plus sobre comparações de videogame explicando um pouco mais sobre o Playstation 3 que para para o pessoal poder ver as principais diferenças as principais vantagens de cada plataforma porque não tem essa de ser tipo sonista caixista como dizem né se você é gamer você joga o que tiver na sua frente então acho que é bem por esse lado mesmo nossa o cara parece Homem-Aranha bom pessoal no vídeo de hoje ele ele vai terminando por aqui né espero que vocês tenham gostado é o meu primeiro vídeo de Playstation 3 eu vou tentar dar umas boas edições porque no meu último vídeo que foi o de o de Mario ele ficou em HD só que a qualidade não ficou essas coisas assim né eu aprendi a editar para ficar melhor então vai esse vídeo aqui espero que seja um pouco melhor para vocês assistirem né espero que vocês tenham gostado se você gostou clica ali em gostei que vai ajudar bastante mesmo que os seus amigos vão poder ver pelo seu YouTube se você gostou mesmo e quer ajudar muito mais clica no favorito ali é rapidão e por exemplo alguém vai procurar informa os dois se o meu não tiver com favorito nenhum o meu vai ser muito difícil de se achar agora se tiver com bastante favoritos aí fica mais fácil de achar e eu já morri brincadeira bom acho que é só isso mesmo não se esquece de clicar aqui em cima para se inscrever e é apenas isso até a próxima e tchau fui